Sejam bem-vindos ao canal Andando na Verdade oficial, nós estaremos falando sobre um grande sinal no céu. O tempo antigo, o mundo antigo, Deus assim o destruiu com um grande dilúvio, águas que jorraram das fontes e águas que desceram dos céus e o mundo inteiro foi destruído por um grande dilúvio. Mas, pela compaixão e o amor de Deus, ele resgatou oito pessoas dentro de uma arca. E ao final, quando essas águas se escoaram, ele fez um grande sinal no céu, que é o arco-íris, Gênesis capítulo 9, versículo 13, relata que ele fez uma aliança com o homem, prometendo não destruir mais essa terra. Está ali em Gênesis capítulo 9, versículo 13. Então, preste bastante atenção. Deus, ele ama aqueles que ele criou, eu e você. Que Deus possa te abençoar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e nos ajude a divulgar a verdade. Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado.